Música Nossa visita hoje é aqui no Big Bang National Park, no estado do Texas E nós viajamos muito para chegarmos até aqui Acompanha essa viagem com a gente Música O Big Bang National Park fica no sudoeste do Texas E de Fresno até lá foram quase três dias de viagem Música Música Conhecemos aqui na cidade de Maratona Sul do Texas Na borda com o México Aqui para chegar aqui é uma maratona Por isso que essa cidade chama Maratona Não, estou brincando O cara deu essa cidade de Maratona O primeiro explorador que eles vieram aqui para fazer Procura de ouro, mina de ouro E quando eles chegaram aqui Ele viu esse lugar e ele falou assim Puxa, esse lugar aqui parece com a cidade de Maratona Na cidade lá na Grécia E aí eles deram o nome dessa cidade de Maratona Interessante, né? Muito bonito aqui E aí, Oliver, está frio, Oliver? Olha o Oliver aqui na gradinha dele Ele dá uma passeadinha Né, Oliver? Obrigado! Vamos lá em mim Muito bem Aqui a gente chegando no Fossil Discovery Exhibit e aqui é uma área que tem cheio de fósseis. Aqui ele mostra como evoluiu de dinossauros e de animais do mar para ter mamutes e vestir de mamíferos. Vamos destacar quatro características que fazem este parque tão especial. Uma delas é a presença de fósseis. Big Bang atrai muitos paleontólogos, pois é mundialmente conhecido por seu rico registro fóssil, documentando 130 milhões de anos, desde a antiga vida marinha até dinossauros e mamíferos que viveram sobre a Terra. Pessoal, o interessante desse lugar é o seguinte, quando a gente vem vindo aqui tem uma área gigantesca de área de sedimentação, porque nós temos três tipos de rochas no planeta. Eguineus Rock, Metamorphic e Sedimentary. Então as rochas sedimentárias são as únicas rochas que você consegue encontrar fóssil. Porque rochas, que são as eguineus rocks e Metamorphic, eles destroem qualquer composto de carbono. Então quando você está em uma área como essa, você tem área gigantesca de formação, de áreas de sedimentação para a formação de fóssil. Então essa parte de formação de rochas sedimentárias, a gente consegue ver porque aqui no Big Bang antigamente era oceano. Então você encontra essas formações de rochas de sedimentação no oceano. Para vocês terem uma ideia, o Big Bang, mais ou menos é o que há milhares de anos atrás, 90 milhões de anos atrás, na formação da América do Norte, o Big Bang era oceano, mais ou menos como as Maldivas é hoje. Alguns dos fósseis encontrados em Big Bang incluem ossos de um pterossauro gigante, a maior criatura voadora conhecida de todos os tempos. Na verdade, com mais de 1.200 espécies fósseis conhecidas, o registro fósseis de Big Bang é um dos mais diversos do sistema de parques nacionais. Então durante o período do floodplains, o Big Bang é na verdade um swamp durante esse período. Então o pidador mais poderoso durante esse tempo era esse animal aqui, chama Dinosucas. Era o mais poderoso porque ele ficava embaixo da água, ele esperava que a presa ia tomar água, igual o crocodilo hoje. Você lembra do filme de Urasque Park? O Tiravossauro Rex, o ator principal do filme, vivia nessa região. Comparando aqui a Gabi a um fêmur do Alamosaurus. Olha o tamanho, é o fêmur deste animal aqui, olha. Então a gente já entrou num outro período dos dinossauros, que é o Inland Floodplain Environment. Agora o Big Bang é mais como uma área de rios e lagos, em série de rios gigantes indo para o oceano. Aqui a gente já entrou num período dos mamíferos. Então aqui é o Volcanic Highland Environment. Agora os vulcãos estão explodindo e ficando mais ativos nesse período. E já que os dinossauros já foram em cito, e daí, agora os mamutes estão vindo e criando os animais que a gente tem hoje. A gente já entrou em cito, e aí, agora os animais que a gente tem hoje em cito, e aí, agora os animais que a gente tem hoje em cito. Então pessoal, aqui neste lugar, o doutor John Wilson, em 1950, achou um fóssil. De 54 milhões de anos, chamado Olmstein Fossils, aqui neste lugar, aqui nesta área. E ele achou fósseis por meio de tartarugas, de ancient horses, os pequenininhos, os cavalos pequenininhos. Sabe o que que fala nessa placa? Então, aqui explica, como vocês viram na imagem, que essa montanha era uma cadeia de vulcões. Porque na época, following the age of dinosaurs, na época dos dinossauros, era um tempo de muita atividade vulcânica. Então, o que vocês viram, era um vulcão enorme, junto, que eroded a cor that forms the Chisoo's Mountains. Ele era 7.825 pés no seu highest point, que exposed river rock, que formou estes hoodles que você consegue ver nesses badlands below. Aqui tem um fóssil de um dinossauro. O que faz esse parque ser tão diferente é que o Big Bear é uma área de encontro de grandes ecossistemas, de três grandes ecossistemas. Nós temos aqui as montanhas, temos o deserto e temos o Rio Grande. Este rio faz a separação dos Estados Unidos e do México, ele fica na borda do México e dos Estados Unidos. E nessas áreas de encontro, de ecossistemas diferentes, quando eles se encontram, são chamadas áreas de ecótono. E essas áreas, normalmente, ocorrem muitas espécies, tem a presença de espécies diferentes. Então, nós vamos agora para as áreas naturais, nós vamos fazer os hikes e a gente vai ver isso em novo. Vamos lá com a gente. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá com a gente. de 1927 Era uma vila de, né? Era uma vila, né? Era uma vila de 1927 Estamos aqui na Hot Tub, na Hot Springs Aqui no Big Ben National Park, né, João? Você vem falar desse lugar aqui? Lindo, muito legal E aí, é quentinha? E é quentinha Agora vamos falar de proteção de habitats Um fato importante sobre o Big Ben É que o parque tem como vizinhos Terras mexicanas também protegidas por parques Como Madeiras del Carmen E o Cânion de Santa Helena Além de uma área de proteção de fauna e flora Como vemos nesse mapa Com esses parques juntos A área de habitats protegidos Mais que duplicaram na região Olha que bonitinho, mano Olha que bonitinho, mano Olha que bonitinho, mano Meu Deus, que bonitinho, cara Olha que bonito Olha que bonitinho Olha que bonitinho, mano Isso é real Um segundo lugar Supinal, era o O Big Bang é o único parque nos Estados Unidos que possui sua própria cordilheira, que é de origem vulcânica. Também existem cânions que cortam o lugar. Aqui as rochas são sedimentares, marinhas, sedimentares continentais, são rochas vulcânicas e elas evidenciam os três grandes episódios de construção de montanhas na América do Norte. Chegamos aqui no Santa Helena Cânion e o legal disso aqui é o seguinte, essa é a parte do Cânion Estados Unidos, onde nós estamos aqui, e aquela parte lá é o México, o Rio Grande, que é a divisa entre os dois países. Interessante, né? Vamos lá ver de perto? Interessante, né? Interessante, né? Aqui está o famoso Rio Grande, que se estende pelo parque por mais de 118 milhas ou 190 quilômetros, sendo considerado o quarto maior rio dos Estados Unidos. Por mais de mil milhas ou 1.600 quilômetros, o Rio Grande forma a fronteira entre o México e os Estados Unidos. E por ser uma terra de fronteiras, este parque sem dúvida é o lugar onde países e culturas se encontram. A CIDADE NO BRASIL 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 Essa pedra que está atrás de mim é o símbolo desse parque do Big Band E agora é o nosso último passeio Nós estamos fazendo, nós vamos voltar agora para o camping Nós vamos pegar nosso trailer e amanhã de manhã nós vamos estar voltando para Fresno Vão ser dois dias de viagem para chegar em Fresno E eu espero que vocês tenham gostado desse parque Assim como nós gostamos, porque esse parque realmente nos surpreendeu E eu vou te pedir um grande favor agora Para tudo que você estiver fazendo e curte esse vídeo Além do mais, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal E comenta o que você achou, o que mais você gostou De tudo que você viu nesse vídeo, comenta aí Isso vai ajudar muito a gente a alcançar mais e mais pessoas Valeu? E aí E aí E aí Se inscreva no canal.